Nesta Quinta O que você sabe fazer melhor que os outros? Maquiagem Você nunca vai ser coisa alguma na vida com essa aparência Um filme que retrata a vida de um dos maiores ícones da música pop Eu quero ser famoso Famoso por quê? Daqui a algum tempo eu vou responder Pode usar O que eu mandar você usar E convencer outras pessoas a imitá-lo? Sou seu maniquí, Sr. MacLean Boy George, a vida é meu palco Você não faz ideia de quantas pessoas te amam Nesta Quinta, 11 da noite, no Especial de Cinema, logo após The Event